e a gente colocou gente o esterco agora a gente tá molhando a gente tem que molhar o que o esterco não tá curtido ainda minha esposa tá aqui molhando a gente vai passar os três dias molhando aqui para a gente ver que o esterco tá mais ou menos curtido aí a gente coloca as plantas a gente vai plantar as plantinhas vai pegar pouca planta gente porque é pequeno aqui é estreitinho né ó como alguém já viu aí no vídeo vocês que já viram né é no outro vídeo é um pequeno espaço que a gente tem aqui e aí e aí vai plantar as plantas rasteira gente é plantar que não cresce muito né que para não atingir aqui o pé da na parede e aí quando tiver pronto eu vou colocar uma galça bem aqui ó desenho de uma galça feito de cimento e ela tá escondidinha ali ó e olha lá onde é que ela tá escondida aí a gente vai colocar ela vir aqui no meio das flores ficar mais bonito e vai pegar mais um balde de água a gente vai aguar bem e depois que tá molhado a gente já passou aqui um bom tempo aí a gente vai passar aqui o carro a gente vai passar o carro aqui nessa essa lateral a gente vai passar o copa quando botar as flores aí fica fica tudo mais bonito gente antes da gente passar o carro aqui como eu disse que é passar o carro aqui primeiro a gente resolveu plantar essa daqui ó e a espada do São Jorge e ela que já tem um pé que tá fora eu não sabia que ela florava aqui ó tá florando ó e eu vou plantar já plantei um aqui né ó e abra assim ó fácil fácil e aí planta a outra vai rinascendo a carreira vai ficar mais bonito e plantar essa outra aqui gente e aí só tá marroma mesmo tem cinco e essa aqui seis e agora gente a gente vai pintar aqui a gente colocar as outras plantinhas pequenas e a minha esposa gente tá plantando essa daqui e ela tá plantando aqui com a vasilha ó essa aqui tá na vasilha porque ela cresce bastante opa uma palha dela porque ela cresce bastante aí ela tá plantando dentro da vasilha e para ela não crescer muito olha a vasilha aí ó e para ela crescer pouquinho e se deixar crescer aqui aqui como eu falei é isso é estreito e agora a gente agora vamos pintar a parede aqui ó e vai pintar a parede já fiz aqui o carro ó super carro vou dar uma pintadinha aqui ó antes de botar o resto das plantinhas está pintando já e começando a ficar mais bonito só Mostra aqui mais de pé Meu câmera vai mostrar mais de pé Como é que fica aí quando a gente passa Passa duas vezes gente Fica um pouco amarronzado assim meio escuro Mas quando enxugar ele fica branquinho Olha aí, em cima aqui eu não vou pintar Porque vai sujar de novo Vou passar mais uma mãozinha aqui de cal Onde eu comecei primeiro Olha aí gente, agora é só plantar as mudinhas As outras Ah, peraí gente, aqui falta um pouquinho ainda A meninozinha deu fé Não foi Nália? Foi A Nália deu fé gente Foi eu Agora deixa eu pintar A Nália deu fé, a Nália quer pintar A Nália quer pintar um pouquinho Olha aí como é que a menina pinta Opa, não é assim não É assim não É assim não É Vamos plantar as plantinhas gente, agora Gente A menina começou a pintar aqui A Nália aí eu já comecei a achar mais bonito Em cima aí eu resolvi Estou pintando em cima agora Mas só enfeitando mais o jardim gente Olha Pai Oi Pai 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 Gente Vai ficando cada vez mais bonito Pai 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 Galera, agora vamos plantar as plantinhas Que eu já enrolei demais, nós não plantemos Agora vamos plantar as plantinhas Olha Olha Gente É a tinta, bebê Aí, gente Já vamos plantar as plantas, gente Minha mãe está aqui, gente Minha mãe vai ajudar a plantar também É, plantar aqui também Vou ter que molhar mais, né Traz aí, Leandro, mais água Mói aí, Lu A mãe já joga plantar esses pequenininhos Depois a gente vai plantar os maiores Essa é a minha mãe, gente Está fazendo uma visitinha aqui em casa hoje Mora em Croatá, aqui em uma região mais distante Mas ela chegou aqui E aproveitando para fazer o vídeo Ana Luíza Aí, gente, a gente tem mais essas outras aqui, ó Tem essas grandes aqui, ó Também vai plantar, tem mais aqui Que dá doce, eu falo, né? Dá Ó, tem essa roxinha, né? Essa aqui parece com a hortência Essa é essa Aí tem essa suculentazinha também Que ela vai plantar Agora, gente, a gente vai colocar essa grande aqui, ó Espera aí para derramar aqui Aí a minha mãe vai plantar essa outra agora Aí ela ficou lá em cima, né, mãe? Tem que ser mais funda, né? Deu não para fazer mais funda Não, eu digo assim Porque ela ficou alta aqui, né? É bom dar para afundar mais não, né, Lu? Oi, papai Oi Agora a mãe vai plantar essa suculentazinha É, para ela ficar juntinho da parede aqui É, a mãe fez um buraquinho aqui mais Vai fazer mais funda? Não, tá bom A mãe tirou do saco Aí ficou assim, ó Tem mais, gente, para plantar ainda Tem mais aqui, ó A mulher minha vai tirar essa daqui agora Mas tu vai plantar Essa daí ela vai plantar com o vaso, com tudo aí Que ela está com medo de arrancar Pode ela morrer, gente, essa planta Mas aí ela está plantando normal, ó Do jeito que ela está aí Ela não morre não, né? Não pode tirar Agora, gente Agora, gente, essa daqui que parece com a hortense A gente vai plantar ela agora Tira a luz da vasilha, ela Tira ela da vasilha Deixar ali, não, não Tira isso daí, Lázaro É isto Afunda mais Eita, essa aí ficou bonita aí, ó Parece com a hortense Parece, mãe A mãe sabe qual é a hortense não, né? Parece com essa daí mesmo Essa daí parece com a hortense Agora a gente vai Terminar as restinhas aqui, ó Plantar mais restinhas Tira mais um bocado dela aí Deixa ela daqui Aí, gente, como é que está ficando o jardinzinho, ó Ficando mais bonito agora É, mãe, botar aí A mãe colocou a toalha A gente aqui, mãe, do sol, né? A gente está fazendo o vídeo aqui Às nove horas da manhã Está no sol Está ficando de longe bonitinho, ó Está ficando bonito, ó Acabou a gente dar uma guardazinha nele Aí, mãe, planta a outra Plantar mais uma A gente achou mais bonito A gente foi essa aqui, ó Essa aqui é roxinha, né, ó Ela tem que ficar de filhotinho Aqui, ó Então daí tem Agora Agora a gente vai dar uma olhadazinha Leandro vai pegar mais um balde água, Leandro Logra logo essa daí Essa ali que se fosse Mas de toda maneira, bicho Qualquer Agora, gente A gente está aguando Regando as plantas, ó Minha mulher está aqui aguando Aí vamos esperar o desenvolvimento do jardim Essa daqui, gente Essa daqui está aqui É, cabanão Tira um gai Deixa aqui pra mãe Esse aqui está querendo ficar murcha Porque a gente comprou ela agora E ela parece que ela não está acostumada no sol Parece, né Tem dentro dali De calma, hein Essa é a espada de São Jorge Aí ficou terminado o jardim Olha como ficou o tamanhozinho dele, ó É pequenininho, como eu falei O carro da rua que é estreita Mas ficou prontinho, gente Esse foi mais um vídeo Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau